Ponto Cult chegando pra você que tá aí do outro lado da telinha doido pra saber o que tá rolando na cultura. Tamo no ar! Se liga! Nós vamos conhecer a banda Doutor Swing, uma galera que faz da rua o melhor palco pra tocar um jazz. E vai uma cervejinha aí, mas só se ganhar o jogo. Hoje também vamos conhecer um bar que torna a conquista pela cerveja muito mais divertida. Tem cadeira roxa com Fred do Macucus, exposição do Vicky Muniz, agenda, cola boa, muitas dicas e música. Se ajeita aí, porque o seu ponto de encontro com a cultura começa agora! E hoje na nossa sala musical recebo um cara que é da Barra do Juku com muito orgulho e tá fazendo um trabalho autoral super bacana desde o início do ano. Com vocês, Raul! Gostou desse trechinho? É só o começo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Raul pra vocês. Uma vez o poeta Sérgio Sampaio cantou Lugar de poesia é na calçada. Lugar de samba-enredo é no asfalto. Qual seria então o lugar do encontro? A rua? Pra esse grupo, com certeza. Foi na rua que Christian, Alejandro, Salvador, Gregório e Beto se conheceram. De cara, eles perceberam que tinham uma coisa em comum, a paixão pela música e pela liberdade. Aí, logo criaram uma banda. A banda Doutor Swing reúne cinco artistas de rua que estão na estrada desde julho deste ano. E na banda tem gente da Argentina, da França e eles estão fazendo agora uma caravana cigana aqui pelo sudeste do Brasil. Como é que é essa vida nômade de vocês? Então, a gente vai andando, tocando, conhecendo a cidade, pessoal, aqui. E como é que é esse som? Qual é a sonoridade que vocês exploram? A sonoridade é que a gente faz uma música que é muito antiga, que é dos ciganos. É música chás, feito em ritmo de swing. Em plena quinta-feira, esperando o fórum abrir, que só abre o meio-dia, passeando na praça vejo uma banda maravilhosa, tocando um jazz maravilhoso. Fico triste só de ter poucas pessoas, que eu acho que deveria ter muito mais pessoas. Quando eu vinha andando pela praça, eu não acreditei no som que eu estava ouvindo. É paradisíaco. E como que é ser artista de rua? Como é que é essa relação com as pessoas e com a cidade? Ah, é muito boa, porque é uma relação bem sincera, né? Tem pessoas que não gostam e vêm direto para falar ou não ficam aqui, né? E tem pessoas que gostam e já dão o melhor deles, aquela pequena força que faz a diferença, né? Ninguém espera uma banda na rua e chegam e eles gostam e isso é sempre uma história nova. A arte nasceu na rua e eles preservam essa arte de rua, longe de teatro, cinema, televisão. O que eu acho que é o espaço mais democrático que tem é a rua, onde todos têm acesso. Na rua, a banda Doutor Swing também conheceu o pessoal da produtora carioca Casota. Juntos, eles caíram na estrada e vieram parar aqui em Vitória. E o melhor de tudo é que toda essa vinda para cá está sendo registrada e vai virar uma série documental. É isso mesmo, Bruno? É isso mesmo, a gente está produzindo uma série juntos com o pessoal Doutor Swing. Uma série que começou lá no Rio de Janeiro com uma viagem de banda, uma trip. Mas a gente não quer mostrar só a banda, a gente quer mostrar como é essa vida de tocar na rua, tudo que eles abriram mão por esse estilo de vida e também todos os prazeres que envolvem estar na rua, liberdade artística. Vocês colocaram todo mundo no Havan e vieram para cá. Como é que está a estrutura dessa gravação? É, a gente está vindo numa equipe de 12 pessoas. Na verdade, são 5 da banda e mais 7 da produtora. Está divertido, não é? Pode falar. Muito divertido. A estrada já foi praticamente um filme à parte, é só a viagem até aqui. E quando termina uma música, logo começa outra. Eles não param e prometem ser assim a cada cidade, cada parada, cada praça. Até mesmo depois que essa viagem acabar. Nós somos músicos, praticamente desde que nascemos, e acho que vamos ser sempre músicos. E o nosso futuro é continuar com isso. Esse é o nosso futuro, dar espectáculo para a gente em geral. E eu tenho que falar, e é boa. E é boa. Olá, ponto cult. Eu sou a Eliette Coelho, ciclista, e estou aqui para convidar vocês para a boa. A boa é, domingo, dia 22 de novembro, a partir de 13 horas, vai rolar a 15ª edição do Volta a Ilha. Volta a Ilha é um passeio ciclístico fantástico que tem em torno de Vitória, passando por Santo Antônio, Caratuíra, Ilha das Caieiras, Andorinhas. São em torno de 28 quilômetros, mas é um percurso tranquilo de se fazer. Tem uma página no Facebook, vocês podem acompanhar tudo, é o facebook.com.br.voltailha, onde tem todas as informações a respeito do evento. E outra coisa, não esqueça de levar seu lanche, porque tem umas paradinhas para a gente bater um papo, comer, levar água, usar fio de celular. Se cuida, porque o sol está quente também. Um beijo. Enfim, mas é... Toma, segura, senão eu vou ficar balançando esse papel. Fred Nery, vocalista do Macuco, zedou a música do Pai, se amarra em surfar e adora comer. Reggae, rock ou gospel? Rock. Porque foi através do rock que todos os outros gêneros apareceram. Então, o espírito sempre é rock. Cantor, compositor ou empresário? É... Cantor e compositor. Composição é a minha gasolina, é o que me faz vivo, é o que me move hoje, é o que me faz feliz em viagens. E cantar foi uma coisa que eu herdei do meu pai, veio no sangue. Regência, Vitória ou Vila Velha? Vila Velha, Regência e Vitória. Vila Velha foi onde eu nasci, o meu primeiro contato com o mar. E depois disso eu conheci o surf. E Regência é hoje a praia que me encanta. E Vitória por completar toda essa magia da ilha. Churrasco, feijoada ou comida japonesa? Churrasco, sem dúvida. Gosto de sangue. Bob Marley, Cidade Negra ou Night Roots? Bob Marley, Night Roots e Cidade Negra. Bob Marley, sem comentários, Night Roots pra mim hoje é a maior banda de reggae do Brasil. E o Cidade tem uma história linda, né? Almoço de domingo, com os amigos, sozinho ou com a família? Com a família, sempre. Com a família. Minha mãe faz aquela moqueca especial, aquele feijãozinho batido, não troca por nada. Bom, você pode acompanhar toda a história, toda a carreira, a atualidade da banda, o que a gente vem fazendo de novo, nas redes sociais, Macupus Oficial, entra na fanpage, lá você tem todas as informações, tem o palco MP3 também na fanpage, explica pra você baixar as nossas músicas, participar de campanhas, acompanhar shows, agendas, fotos, vídeos, enfim, Fique à vontade, porque a casa é sua, a casa é nossa. Vem! Vou cruzar o mar atrás de explicação Já que o meu destino é tão incerto Eu conheci um passarinho, gente boa, não queria mais voar. Eu conheci um passarinho, gente boa, que não queria mais voar a toa Pegou suas coisas, partiu do ninho Se despediu de todos e voou sozinho Se despediu de todos e voou sozinho Nada melhor do que tomar uma cervejinha com os amigos no bar se divertindo e eu descobri um tal de beer game que deixa a conquista pela cerveja muito mais divertida aqui na garagem Vitória. Que história é essa, Maurício? Bom, a ideia começou quando a gente servia os amigos e os clientes, né? E a gente sempre jogava tampinha ali no lugar que a gente sempre guarda, né? E aí a gente começou a brincar com os clientes pra gente disputar quem lançava, etc. Então a gente colocou esse jogo, colocou o beer pong também como se fosse um super trunfo de cartas, é o beer cards. E aí a gente disputa com os clientes ou entre eles mesmo e aí a gente... É só diversão? Só diversão Então são três jogos principais. Tampinha ao alvo, beer pong e beer cards, o famoso super trunfo. A regra é a seguinte, pra participar tem que comprar uma cerveja. Se ganhar o jogo, ganha outra cerveja. No final das contas, ninguém sai perdendo. E aí, Maurício? Você manda bem em qual jogo? Eu mando bem no beer pong. Ah é? Quero ver. Te desafio, vamo lá. Vambora? É, não foi no beer pong que eu me dei bem, mas eu não tô sozinha. E aí, já tá craque no jogo? Não, infelizmente é difícil demais jogar esse jogo. Teve que beber quatro copos, virar, né? Tive, infelizmente. E você acha que a medida que o tempo vai passando, que vai entrando uma bebida, fica mais difícil? Vai ficando mais difícil. Ai, achei o máximo. Super divertido, integra as pessoas, né? A gente fica conectado aqui com o pessoal. Achei muito bacana. E o ambiente aqui tem muitos amigos? Tá todo mundo em casa? É, todo mundo aqui se conhece daqui, na verdade. A galera vai vindo pra cá e fica em casa mesmo. A galera serve cerveja até pra si mesmo. É bem engraçada a situação aqui. Gente, olha que delícia que eu achei aqui. Um budogue francês que, na verdade, se chama Birita. Todo esquema é na cerveja, vocês não estão entendendo? Né, Birita? E aí? Não tá me dando mole? Não tá me dando mole? Olha só esse freezer aqui atrás de mim, gente. São quase 60 rótulos de cervejas diferentes e todas artesanais. Deu um trabalho experimentar tudo isso? Não, é um trabalho bom, né? Tomar um monte de cerveja que a gente gosta, já é um monte, já é do nosso costume tomar cerveja. Foi bem divertido. Foi um trabalho bom. Qual que é a proposta de beber cerveja artesanal? Então, o grande lance da cerveja artesanal, na verdade, é a qualidade de produção, que geralmente são micro cervejarias. Então, a tensão com o produto é muito maior, os insumos são melhores. Então, no final, o produto final acaba sendo o melhor também. Já joguei super trunfo, beer pong, tampinha ao alvo e confesso que não mandei muito bem, não. Mas aqui, a máxima tá valendo. O importante é competir e se divertir muito. Não é não, gente? Aêêêêê! Eis que de repente eu vejo tudo melhorar Como se eu pudesse ouvir o copo me chamar Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar Vem pro bar, vem pro bar, vem pro bar Demorou nada pra ninguém Tem um agito pra vocês Um agito Explosão, um agito A Boa Sábado Selvagem, dia 21 de novembro, às 10 horas, no Clube 106 Com as bandas Mundy Brothers, Coach Cobra de Vila Velha e de São Paulo T-Dotty Rats Um duo garage punk que faz um som sujo e cru e selvagem Ainda tem os DJs Mancha e Léo Aranha arrebentando nas picapes Só som de vinil Fora a catuaba dose dupla até a meia-noite Os ingressos estão 20 reais, já podem ser comprados pela internet Quem quiser mais informações tem no nosso Facebook Pra quem quiser curtir, a primeira festa dedicada ao Rock Selvagem de Vitória É dia 21, Sábado Selvagem, no Clube 106, às 22 horas Eu nunca soube que era tão difícil olhar pra uma câmera e falar uma frase Tá bom Ficou ótimo A senhora só manda um não perca no final Mas tá bom Tá bom, acho que tá bom Fechou, fechou Olá, pessoal do Ponto Cult Eu sou Carla Santos, mediadora do Museu Vale Estou aqui pra convidá-los a estar conosco Para conhecer um pouquinho da exposição Vicky Muniz Que está acontecendo na galeria do Museu Vale Com o panorama das obras do artista Vale a pena vir conferir Aqui na exposição, o visitante encontrará séries icônicas do artista Como por exemplo, Crianças de Açúcar, Postais de Lugar Nenhum Uma série feita com diamantes, onde ele mostra o rosto de celebridades Nós estamos com mais de 100 trabalhos, mais de 100 fotografias expostas na galeria do Museu Vale Onde podemos conferir os materiais inusitais utilizados pelo artista Como por exemplo, alimentos, papéis Além das fotos expostas na galeria do Museu Vale Nós estamos também com uma sala Onde nós temos o making of dos trabalhos do Vicky Temos também uma série de catálogos Onde o visitante pode ter acesso a inúmeras outras exposições feitas pelo artista Vicky Muniz Essa é a realização de um sonho A exposição Vicky Muniz, o Museu Vale Vale a pena vir conferir Essa exposição estará conosco até 14 de fevereiro de 2016 Vocês têm um tempinho, então venham estar conosco Vale a pena, a exposição está belíssima Não percam! Durante o Ponto Cult de hoje, você conferiu um pouquinho mais do trabalho do Raul Esse cara que eu falei, que mora lá na Barra do Juku E é extremamente apaixonado, né Raul, pela Barra? Com certeza Rapaz, agora me conta, isso é engraçado até, né? Porque todo mundo que mora, que nasce lá na Barra tem uma paixão louca O que que é? Que força é essa? A Barra do Juku é como se fosse um time de futebol, né? Todo mundo torce, então é todo mundo muito unido A Barra do Juku é todo mundo muito unido É perto das grandes cidades, a Vila Velha, a Vitória E também ao mesmo tempo é afastado, né? Você vê que você tem que ir por uma rodossol toda para chegar no vilarejo E a gente consegue coisas maravilhosas Você entra na padaria e voltou, você passou por uns seis artistas ali Às vezes você não conhece Respira cultura ali, né? É, é um lugar maravilhoso Inclusive teve nesse ano o movimento Culturada Viral E você participou desse evento, né? Participou cantando, tocando, como é que foi? Carregando caixa de som nas costas Na verdade a Culturada Viral foi um movimento É um movimento, na verdade, de união da Barra Não só o nome cultura, porque as pessoas associam cultura A apenas entretenimento, né? Mas cultura é como o povo vive É uma ferramenta de mobilização Para a Barra do Juku, né? Para mostrar, ó galera Tem gente aqui e a gente vai fazer alguma coisa Independente, movimento independente Prefeitura, de qualquer outra coisa E a gente sobrevive assim, né? Tentando movimentar de qualquer forma Nossa Barra do Juku É isso aí, a gente no Ponto Curti aqui também Acredita muito nesse conceito de cultura, né? Bem amplo assim Agora na Culturada Viral esse ano, né? No movimento, na apresentação Foi que você fez seu show pela primeira vez, né? Isso, é Na verdade, me apresentei com as minhas próprias músicas, né? Isso Você compõe, você faz tudo, grava tudo? Isso, é Eu tenho um estúdio na Barra Faço as minhas coisas ali, componho, né? Tenho alguns parceiros de composição Tô no processo, né? De gravação do meu primeiro CD Olha, vem coisa nova por aí Você tem o SoundCloud, né? Isso E lá a gente consegue conferir já algumas músicas E esse trabalho, esse novo CD No caso, traz essas músicas Só que de uma outra leitura ali? É, isso aí Porque no SoundCloud Você vai ter três São três músicas que vão ter na música do Raul A proposta dessas músicas quando eu gravei São de ser mais acústicas, né? Eu toquei violão e percussão só nessas músicas E a proposta do CD É com banda, assim É uma coisa maior, né? Mais frenética É, mais frenética Mais vibrante Olha, Raul, muito obrigada Por participar aqui com a gente hoje Que esse novo trabalho Vem pra coroar mais um momento, né? Na sua carreira Obrigada também vocês de casa que acompanham a gente Vão ficando por aqui Mas ainda tem música Até mais! Essa é a história daquela moça bonita Que vivia dizendo querer casar Falei pra ela tá tão cedo pra que pressa Boti um pouco a cabeça pra pensar De todo jeito dei pra ela o meu amor Comprei fogão, geladeira, coisa assim Catei na rua mais de um buquê de flor Pra enfeitar o que vai ser nosso jardim Ai ai de céu Como era linda essa menina Moça bonita que queria se casar Vestido branco, longo de véu e grinalda Pro dia depois do casório namorar Ai ai de céu